Olá malta, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal e finalmente hoje trago-vos o vídeo da minha viagem à Disneyland. Bem, se ainda não me conheces, eu te chamo Minhas e sim, este é o meu canal. Seja muito bem-vindo aqui, se ainda não és inscrito, subscreve o canal, deixa o teu like e segue-me também no Instagram porque eu estou lá tipo 24 sobre 7, não devia, mas já estou. Portanto, bora lá para o vídeo. Então, malta, não me levem a mal se eu estiver a olhar mais aqui para baixo porque eu tenho o meu computador para me guiar, para vos falar da minha viagem, para falar por tópicos porque senão também o vídeo torna-se uma confusão. Então, vou-vos começar por dizer que fui 4 dias para a Disneyland Paris, era uma das viagens que eu mais queria fazer e levei bagagem de mão. E eu estou-vos a dizer isto porquê? Porque eu vou deixar aqui a alguns o link para o vídeo de como eu fiz a mala para ir para Paris. Um ponto importante que eu também acho que devo falar foi como marquei a viagem. apesar de que eu não vos tenho assim algo muito útil para vos dizer porque eu marquei a viagem com uma agência e digo-vos foi a melhor coisinha porque eu não me tive de preocupar com praticamente nada. Eu fui com 3 amigas, portanto, foi a agência que nos marcou a viagem. Marcou-nos os voos, marcou-nos o hotel, a estadia, tudo e mais alguma coisa. Portanto, foi muito fácil para nós. Nós não tivemos que planear praticamente nada. A minha viagem com os 4 dias, meia pensão, que foi... Tínhamos 2 refeições incluídas. Portanto, nós optávamos por tomar o pequeno almoço e jantar. E ao almoço comíamos umas chantes, que trazemos do pequeno almoço e etc. Portanto, com o hotel, os voos, a meia pensão, o transfer do aeroporto para o hotel e do hotel para o aeroporto, mais o fast-past, que eu acho que é uma coisa que não sei se está sempre incluída com os hotéis, mas nós também tínhamos. Malta, a minha viagem não chegou nem aos 400 euros. Apanhamos foi também uma promoção boa, portanto, tivemos short. Portanto, foi isso que eu paguei. Temos 2 horas de viagem de avião e chegando lá ao aeroporto de Paris, temos o transfer para irmos para o hotel da Disney. E essa viagem de autocarro é de cerca de 60 minutos, mas nós, quando fomos para lá, apanhamos super trânsito. Vocês não estão a perceber o trânsito que apanhamos e uma viagem que podia ter sido de 1 hora no máximo, foi praticamente de 2 horas e meia. A Disney tem hotéis temáticos e nós ficamos no hotel dos Cars. Eu agora vou passar aqui algumas imagens do hotel e eu, à medida que vou falando, e se eu tiver imagens, eu vou incluir aqui, porque eu optei não fazer vlog, porque eu não tinha cartões de memória suficiente, não ia levar o computador comigo. E era a primeira vez que eu ia para Paris, eu não queria estar propriamente preocupada em filmar tudo. Portanto, eu filmei as coisas mais importantes e interessantes, por assim dizer. E agora, à medida que eu vou falando, vou pondo, então, aqui as imagens. E o hotel, nós ficamos, então, no hotel dos Cars. Não era o hotel mais caro, não, porque nós também não podíamos, mas também era um hotel super querido, acolhedor, e pronto, o tema era toda a volta dos Cars, os funcionários andavam todos vestidos dentro do tema. Era super engraçado. Eu vou vos deixar aqui imagens da recepção. Era muito, muito engraçada, só que eles têm super mega segurança em todo lado. Nós mal chegamos ao aeroporto, tinham lá tropas com armas enormes nas mãos, prontos a disparar a qualquer momento. E depois também chegamos lá ao hotel e está sempre um segurança à porta com um detector de alguma coisa, que eu não sei o que é que aquilo é. E passa sempre por nós para ver se termos alguma coisa que não devemos, não é? Para levar lá para dentro do hotel. Mas o hotel em si é super engraçado. Nós ficamos num quarto, às quatro, e duas em cada cama. A casa de banho também era super engraçada. Eu vou deixar e passar aqui as imagens todas, porque é mais fácil vocês verem do que eu estar aqui a falar. E depois, os hotéis, alguns dos hotéis, ou a maior parte, ficavam um bocadito longe, propriamente do parque da Disneyland e do Walt Disney. Só havia um hotel que ficava mesmo dentro do parque, que eu acho que era o hotel do Mickey, que era o hotel mais caro. Esse aí ficava mesmo dentro do parque. Mas nós, como ficamos nos carros, e os carros ficavam um bocadito mais longe, ficavam mais ou menos 20 minutos a pé. Eles têm sempre autocarros, que vão recolher as pessoas aos hotéis e levá-los diretamente para a Disney. Isso é uma excelente ideia, porque com aquele briol que nós rapamos, ir a pé até à Disney, malta, eu garanto-vos que preferia ficar no hotel. Portanto, eles estão sempre a passar os autocarros, 10 em 10 minutos, no máximo. Agora, na comida, maldinha. Na comida. Então, como eu já vos tinha dito, nós tínhamos meia pensão e tínhamos direito ao pequeno almoço e ao jantar, que foi assim que nós optamos. Até porque eles também, no hotel, eles nos hotéis não fazem almoço. Se vocês quisessem almoçar, tinham que almoçar nos restaurantes da Disney. E para isso era preciso reservar no hotel. Portanto, se vocês forem à Disney ou assim, ficam já a saber que eles não fazem almoço nos hotéis, mas vocês podem reservar o restaurante que querem ir no vosso hotel na Disney. Portanto, nós chegamos a reservar um jantar num dos restaurantes da Disneyland, só que depois estava tanto, tanto, tanto frio. Para vocês verem, o frio que estava, nós não tivemos coragem de sair do hotel, então, desmarcamos e preferimos comer no hotel. E aquilo era buffet. E o tema do nosso hotel era mexicano. Portanto, eu calculo que todos os hotéis tivessem um tema diferente de comida e o nosso era mexicano. Comia sempre outra coisa e, malta, tinha de tudo. Eu posso-vos dizer que eu comi quase sempre massa com carne e muito tomate. Mas tinha imensa coisa. eu vou-vos deixar também aqui as imagens que consegui gravar. Tinha pizzas. Uma amiga minha, a Sarah, ficou encantada com uma pizza de queijo de cabra que eles lá tinham. E sobremesas. Ai, sobremesas. Gente, sobremesas. Tinham lá todos os dias uma fonte de chocolate. Mas uma fonte de chocolate com crepes ao lado, smarties e gomas e chantilly para vocês montarem o vosso próprio crepe. E sim, malta, eu comi crepe todos os dias. Mais que uma vez. A situação ficou grave porque nós éramos quatro e houve um dia que decidimos contar os pratos que tínhamos na mesa e tínhamos 14 pratos para quatro semanas. Os empregados, os funcionários lá eram todos super simpáticos, mesmo atenciosos, muito engraçados. E o pequeno almoço. O pequeno almoço, malta, também era, tipo, uma predição porque havia de tudo. Ovos mexidos, bacon, havia feijão. Eu não percebo como é que algumas pessoas comem feijão. O pequeno almoço a mim fazia-me bem confusão. Tinham lá coisinhas de Nutella. Tinham lá, tipo, vocês estão a ver aquelas manteiguinhas individuais, não sei o quê. Eles tinham de Nutella para o pequeno almoço e nós punhamos dentro de uns corações as folhadas. Ok, falando na, propriamente dito, na Disney e nos parques porque acho que é a parte mais interessante. A Disney, para quem não sabe, mas acho que toda a gente sabe, tem o Disneyland e o Walt Disney. São dois parques na mesma área, mas como aquilo é enorme, vocês põem de um parque para o outro a sério. Quase que é preciso de um carrinho de golf. Então aquilo tem, assim, dividido, tem, tipo, três áreas, que é o Disneyland, o Walt Disney e o Disney Village. Nós, no horário que fomos, nós fomos no horário de inverno e aquilo estava aberto das 10 às 6 da tarde, tanto o Disneyland como o Walt Disney, mas o Disney Village estava sempre aberto até mais tarde, salvo eu, que estava aberto pelo menos até às 10. E o Disney Village é onde tem os restaurantes e as lojas. pessoas, by the way, não vão ao McDonald's do Disney Village. A sério, malta, conselho da amiga, não vão àquele McDonald's. Apesar de que aquilo é, tipo, pelo menos uns 5€ mais caro que aqui, eles oferecem muito salsa. Mas, já, não experimentem o McDonald's do Disney Village. Como tínhamos o Fast Pass, entrar sempre uma hora mais cedo, então nós aproveitávamos essa hora mais cedo para tirarmos as fotografias. Acho que não tinha muita gente no parque, então tornava-se muito mais fácil. E um conselho que eu vos dou, malta, quando vocês forem ao Walt Disney, à Disneyland, whatever, tipo, não vale a pena visitarem as lojas todas, porque aquilo tem montes de lojas, tipo, a cada metro quadrado há uma loja e todas vendem o mesmo. Imaginem, por exemplo, no Walt Disney há uma loja e, pronto, tem mais coisas, imaginem, do Ratatou e do Star Wars e essas coisas todas. Mas, normalmente, as lojas vendem tudo, 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 tudo igual. O Fast Fast é uma regalia que eu acho que se pode comprar ou as pessoas que estão a fazer estadia no hotel da Disney também podem usufruir. Nós tínhamos o Fast Fast. Basicamente, o Fast Fast permite-vos passar à frente toda a gente. Já. Mas isso é bom e mau ao mesmo tempo, porque, eu vou tentar explicar. Imaginem, vocês vão tirar o vosso Fast Fast, tem lá sempre umas máquinas ao pé dos divertimentos, tiram o vosso Fast Fast e sai-vos um bilhete que diz assim, e entre as 10 da manhã e o meio-dia, se vocês forem entre as 10 da manhã e o meio-dia, podem entrar à frente toda a gente, mas só nesse período de tempo. E depois, imaginem, vocês vão, depois de tirarem esse Fast Fast, vão a outro divertimento e tiram também o bilhete. E nesse já vai dizer, imaginem, entre as 11 e a 1, podem entrar à frente toda a gente. Mas isso é bom se o Fast Fast também não tiver uma fila muito grande, porque imaginem que toda a gente se lembra de tirar Fast Fast. Ou seja, entre essas duas horas, vão ter que esperar também numa fila. Portanto, compensa-vos, vocês tirarem o Fast Fast naqueles divertimentos que vocês querem, querem mesmo, mesmo, mesmo andar. Imaginem, nós queremos mesmo andar no Hollywood Tower, no Walt Disney. Nós acho que até só tiramos Fast Fast no que foi no Walt Disney. Porque nós queremos andar no Hollywood Tower, era uma coisa que nós queríamos, é mesmo, e no Ratatouille. E no Ratatouille havia sempre mais de uma hora de fila de espera. Então, o que é que aconteceu? Nós fomos tirar o Fast Fast no Hollywood Tower e acho que era entre as 11, e o meio-dia e 45 que nós podíamos ir lá, mas depois no Ratatouille o nosso Fast Fast era só às 2 da tarde. Então, nós pensamos, tipo, nós não vamos ter mais Fast Fast porque senão vamos ter que estar a esperar uma eternidade de tempo para irmos aos invertimentos e se calhar esperávamos menos tempo se não precisamos para uma fila normal. então o que nós fizemos foi fomos ao Hollywood Tower entre as 10 e as 11 e o meio-dia e 45 acho que foi isso que eu vos disse e depois faltava bué porque a fila não era muito grande e nós despachamos rápido e faltava muito para irmos para o Ratatouille e não podemos desperdiçar esse tempo todo e então fomos andar fomos para uma fila normal de outro divertimento. Nós conseguimos ver quando estávamos a ir embora tipo a correr bué para sair do parque para ver se não perdemos o avião começou uma parada das princesas e malta deve ter sido as coisas mais bonitas que eu já vi eu comecei a chorar portanto eu aconselho mesmo vocês tentarem de tudo de tudo mesmo para conseguirem ver as paradas porque realmente é uma coisa de outro mundo e eu também vou vos deixar aqui a filmagem da parada das princesas que foi só lindo o fogo de artifício malta o fogo de artifício é só tipo eu vou deixar aqui as filmagens do fogo de artifício porque já eu também chorei não há palavras para aquilo tudo 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 Agora malta Falando nos divertimentos em si Eu não queria também desvendar muito Porque depois eu estar-vos a contar Depois também perde a sua piada Se algum dia vocês forem à Disney Mas também há montes vídeos no Youtube Se vocês quiserem ver propriamente os divertimentos Ditos lá dentro Mas para vocês terem uma noção Os divertimentos são Enormes O Hollywood Tower que foi um dos que eu mais gostei E era o único que eu não queria ir Porque era supostamente de terror É maior que um prédio gente É maior que um prédio tipo Sem exagero Aquilo era muito maior que o North Shopping Em termos de altura Para vocês terem um bocado de noção Era mesmo muito grande Porque depois vocês lá em cima conseguiam ver o parque da Disney E era brutal Mas o que eu quero vos dizer Sobre os divertimentos Sem tipo estragar muito a surpresa Como eles estão lá dentro Vocês cada vez que entram para um divertimento Vocês têm a fila cá fora E depois Quando vocês acham que já vão entrar Para lá para dentro Não Vocês passam por montes de salas temáticas Até chegar propriamente ao carrinho Ao carrinho Ao divertimento Imaginem O rock'n'roller Era um divertimento inspirado na música E assim E quando vocês entravam lá Entravam para uma sala Com guitarras Depois entravam para uma sala Com Tipo Com roupas Assinadas por artistas De rock E depois entravam para outra sala Que era um estúdio Até chegar propriamente ao carrinho Era tipo Qualquer coisa De brutal E lá dentro Aquele carrossel Era Todas as escuras Mas para vocês terem Uma noção Da agressividade Daquele carrossel Imaginem À entrada Tinha quase um folheto Farmacético A dizer que as pessoas Que tivessem aquilo Não podiam andar E pronto Malta Foi este o vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado Não se esqueçam então De subscrever aqui ao canal Deixarem o vosso like Seguirem-me no Instagram Que eu estou lá 24 sobre 7 E até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau